Fale um pouco sobre a sua primeira música, Real Viver. A Real Viver, ela foi criada, foi canalizada em agosto de 2019. Porém, ela não é a minha primeira música. Ela é a minha segunda música. A primeira que eu compus foi Olhos Fechados, que foi numa época que eu não estava muito bem, que eu estava sentindo que eu tentei me suicidar, que eu estava num movimento bem pesado a respeito da minha vida porque eu não gostava de quem eu era. Então eu me sentia culpado, eu me sentia errado e isso só aumentava. E eu ainda não me senti preparado de compartilhar com vocês a música Olhos Fechados. Então eu senti de compartilhar a minha segunda, que era Real Viver, que era algo mais aceitável. Então eu me senti muito culpado também por ter trazido uma música tão pesada, que é Olhos Fechados. E aí eu achei que seria mais fácil passar para as pessoas o lado bom da vida, que é Real Viver, que é acreditar. Só que ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso passar para vocês também a minha primeira. e como não foge, né, como tudo é muito profundo, eu trouxe a Real Viver num momento muito bom da minha vida. E ela fala sobre acreditar, acreditar em ser quem você é, quem você está, sem se culpar, só ser. Só que a Real Viver, ela foi composta quando eu estava, tipo, muito próximo da minha égua, da Andorra, né, que é a égua que vai estar no clipe. Então, tipo, é muito significativo ela. Porque é o significado do Real Viver e de acreditar. E, tipo, eu me aprofundei em terapia e descobri o quanto ela significa para mim. Me marcou muito de ver que ela não é só uma égua. Não é só um cavalo. Ela, para mim, significa a liberdade, liberdade que eu não tive. Então, tipo, desde criança eu me podei, eu me culpei. Aí, tipo, ela me deu asas, sabe? Através dela eu reconheci a minha força. Eu reconheci, tipo, as minhas asas, o meu canto. Por isso que eu quis trazer ela na primeira música, sabe? No primeiro clipe. E foi tão desafiador ver, para quem não sabe, né? Tipo, hoje a gente está passando, né? O primeiro dia de gravação da Real Viver. E, há um mês atrás, a minha égua foi diagnosticada com uma doença. Que faz com que o cavalo, tipo, não tenha, é, dê respostas neurológicas. E aí, faz com que ele precise puxar mais a pata traseira. As duas, os dois posterior. E aí, tipo, ela não tem mais tanto equilíbrio. Então, tipo, eu sei que eu não posso mais entrar, tipo, no rio. Eu lembro que o pai falava, ó, não pode entrar no rio, não pode passar na ponta. E com ela eu consegui, tipo, com ela eu vi que eu posso ir mais. Tipo, eu posso passar, eu posso quebrar tudo que eu quiser quebrar. E eu sei que vai além de mim, sabe? E aí, tipo, eu descobri, antes de gravar o clipe, que eu não iria conseguir, tipo, passar a ponta. Eu falei, tipo, Andorra, saiba que eu te amo do mesmo jeito. Eu sou muito grato por tudo que eu já aprendi com você. E, tipo, hoje foi muito desafiador de gravar o clipe. Porque, tipo, eu sei que eu não ia descer no rio, não ia passar a ponta. Mas, tipo, por mais que fosse pra, tipo, fazer, sabe, fazer vídeos, tipo, galopando no passo. Eu sentia que ela também não tava a mesma, sabe? Eu sentia que ela não tava a mesma e aquilo me dava uma sensação de medo. De medo de não saber, tipo, como agir com a minha égua. E tudo tem um porquê, né? Nada é por acaso. Então, eu acho que da real viver, ter vindo justo nesse momento, né? Em 2019, da início da pandemia. E agora, tipo, pra gravação de um mês atrás, e acontecido isso com a minha égua. Eu acho que tudo foi um aprendizado. E eu me permito confiar. Tipo, eu não vou dizer que tá sendo simples, tá sendo fácil. Tá sendo, tipo, muito desafiador. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, tipo, o quanto mais transparente eu for com as pessoas, com a minha égua comigo. Mais amor vai chegar. Então, tipo, é muito além de uma égua. É muito além de uma música. É muito além de uma composição. É, tipo, meu Deus, eu quero mostrar pras pessoas o quão breve é a vida. Tipo, daqui a pouco. Passa. Então, tipo, eu não quero deixar mais de, né? Tipo, deixar pra trás os meus sonhos. Igual eu deixei já, tipo, muitos desde criança. Por isso que eu criei... O livro Como Aprendi a Me Amar. O documentário. Eu tô realizando todos os meus sonhos. Hoje eu vivo todos os meus sonhos. Entende? Tipo, coisa que eu nunca iria dizer há tempo atrás. Primeiro porque eu não me achava digno de viver, me achava errado, me culpava. Hoje, tipo, não eu posso. Eu sou um ser humano incrível e eu quero convidar as pessoas, tipo, vivam. Se permitam. Independente do que possa acontecer. O clipe tá criando forma. Independente do que tá acontecendo comigo, com a Andorra, com as pessoas. Tipo, a vida, ela continua independente. De você reclamar ou não. De você querer desistir ou não. Então, meu... Eu escolhi a vida. Eu escolhi viver. Eu escolhi o real viver.